Eu participei da CPI do BNDES. O então presidente do BNDES, no período ainda de Bolsonaro, deu declarações que demonstravam que o governo brasileiro, para manter a lógica da disputa internacional, não fez o que deveria ser feito para receber o que era devido pela Venezuela, o que é gravíssimo. Ponto de número dois, isso no governo anterior, ponto de número dois, energia elétrica para Roraima. O governo brasileiro, ao invés de estabelecer uma parceria com a Venezuela para concessão de energia, preferiu o governo do senhor Jair Bolsonaro pagar mais caro pela energia elétrica do que o estabelecimento de relações diplomáticas importantes entre países vizinhos. Ponto de número três, um embargo, presidente, com mais de cem sanções à Venezuela, não prejudica o governo de Maduro, prejudica o povo venezuelano que está sofrendo com essas sanções, que precisam ser retiradas. Se os deputados de extrema direita ou de direita estivessem preocupados e preocupadas com os venezuelanos, defenderiam o fim dessas sanções. Em quarto lugar, presidente, por aí eu termino, para agradar a extrema direita brasileira, porque eles evidentemente não se agradariam só se Maduro tivesse chegado no aeroporto com carregamento de joias, porque aí eles iam adorar, porque adoram sentar no colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico não falam em ditadura. Agora, quando se trata do reestabelecimento de relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu estou falando, você já falou bastante, fica quietinho agora, fica calmo, fica quietinho. Você já devolveu todos os colares? Como orienta a bancada do PSOL, deputado Glauber Braga? Quando a sua mãe devolver lá também. A pergunta, não tenho o que devolver, meu companheiro. Deputado Glauber Braga, como orienta? Diferente do seu, diferente do seu, se trata de uma fake news. Pede ao deputado que mantenha a ordem. solicitar bom, com a palavra para orientar em nome do governo só já estourou o tempo, deputado só tinha nobre deputado eu não retirei a palavra, nobre deputado o deputado não, eu garanti a palavra dele pelo tempo regimental de um minuto e ele utilizou por dois minutos a palavra, ele utilizou pelo dobro do tempo, nobre deputado eu garanti a palavra para ele no tempo regimental e acresci ainda o tempo mas, por favor deputado, então como vota a bancada do PSOL? Pronto presidente, só para concluir a orientação, o deputado Eduardo Bolsonaro pode continuar no colo, no colinho do príncipe saudita o PSOL orienta o voto não como vota a bancada do PSOL? vai para o colinho do príncipe saudita Eduardo Bolsonaro PSOL orienta o voto não bom? 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 E aí